Carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Vimos na Bíblia Muitas histórias e milagres Foi no passado Que Jesus andou Entre os homens Por onde passava Alguma coisa acontecia Enquanto falavam Multidões paravam E ouviam Deus do passado Ainda continua mesmo Ainda que você ache Que ele vive Calado Mas é no silêncio Ele trabalha com você Pode esperar Que o teu milagre Hoje vai acontecer O milagre em sua vida Vai acontecer Deus garanto Pode ser vestido Seu poder Não há barreira Nem muralha Que possa impedir O margem dele Em sua vida Basta você crer Não O cego O cego de Jericó Paralisco Fez andar Libertou Libertou aquele homem O homem da fornalha O homem da fornalha Entrar O milagre em sua vida Ele vai operar O milagre em sua vida Vai acontecer Seu garanto Pode ser vestido Seu poder Não há barreira Nem muralha Que possa impedir O agir dele Em sua vida Basta você crer Curou o cego De Jericó Paralisco Fez andar Interestou aquele homem De gadara no poder No nome do Senhor Toda doença Vai embora Em nome de Jesus Todo mal Que te oprime Hoje vai sair Nenhum demônio Fica aqui Porque Deus é poder No teu problema Ele entra Para resolver Não se preocupe Porque os outros Vão dizer de você Ele já chegou aqui Para te defender O milagre em sua vida Vai acontecer Confia nele E descansa Este Deus é poder O milagre em sua vida Vai acontecer Eu garanto Pode ser Este Deus é poder Não há barreira Nem muralha Que possa impedir O agir dele Em sua vida Basta você crer Curou o cego De Jericó Paralisco Fez andar Inversou aquele homem De gadara no poder De gadara no poder No nome do Senhor O milagre em sua vida Vai acontecer Eu garanto Pode crer Este Deus é poder Não há barreira Nem muralha Que possa impedir O agir dele Basta você O salto do Senhor Vou passar o segredo Patrícia Ferreira hoje aqui no nosso espaço feminino Nesse tema família de hoje Porque nós estamos aí nessa caminhada pelo nosso crescimento da nossa casa Crescimento de uma vida abundante dentro da nossa casa Hoje o programa vai ser muito, muito abençoador pra você e pra sua casa, pra sua família No programa de hoje eu quero conversar com você sobre uma fase que é muito interessante pensarmos nessa fase Que é a adolescência Os desafios da adolescência serão a pauta de hoje aqui no nosso espaço feminino no tema família dessa quinta-feira E eu tenho certeza que o pai vai estar te esclarecendo, abençoando você a olhar essa fase Que o seu filho enfrenta, que a sua filha está vivendo Como uma fase que vai ser de grande aproveitamento e bênção Eu sou Márcia Costa no programa de hoje Nós vamos também dar continuidade àquilo que pensamos na segunda-feira Abrindo a palavra e reconhecendo os motivos que temos para agradecer Hoje eu quero com você dar continuidade à semana de agradecimento Porque o nosso coração com o agradecimento se fortalece Quando você reconhece que o agradecimento é uma ferramenta de bênção Que abençoa tudo que está ao teu redor E a você e aos outros Você começa a caminhar de glória em glória dentro da tua casa Você pode ver que lares onde o agradecimento não é o estilo de vida daquele lar Você pode ver que aquela casa é sombria É uma casa depressiva É uma casa reduzida à tristeza É uma casa reduzida à crítica É uma casa que se reduz Ela se torna menor, pequena Ela se torna falha Todos aqueles que estão dentro daquela casa são vítimas Exatamente de um movimento que é de raiva, de insatisfação De críticas sérias a tudo e a todos A casa onde o agradecimento não acontece, não existe É uma casa onde os filhos vivem com medo Pais agradecidos são pais inspiradores Pais agradecidos são pais que fortalecem seus filhos Pais agradecidos são aqueles pais que conseguem aprender com seus filhos Pais agradecidos são aqueles que reconhecem que seus filhos são bênçãos Bênçãos que vieram do coração de Deus O agradecimento é uma grande bênção E nós essa semana estamos nos dedicando a agradecer A nos dar conta de que em algum momento a murmuração pode estar vestida na nossa vida Vestida da raiva Pode estar vestida do rancor Da mágoa E nós temos aprendido do nosso pai Que a murmuração ela destrói a nossa vida E nós não fomos chamados para destruição Por isso nós vamos agradecer Agradecer antes da bênção vir à nossa mão Porque nós cremos que Deus é fiel Vamos agradecer porque nós sabemos que Ele sabe o que nós não sabemos Nós achamos, mas Ele sabe, Ele tem certeza Nós vamos agradecer porque sabemos, porque sabemos que Ele é fiel e cuida de todos os detalhes Aquilo que você não pode fazer Fica tranquilo Ele faz E é por isso que nós vamos nessa semana Desfrutar dessa vida de gratidão a Deus E gratidão também às pessoas Porque quem é agradecido a Deus é agradecido às pessoas Sabe dizer obrigada, sabe reconhecer, sabe fazer elogios Abençoar Não fica econômico com elogio não Porque não tem medo disso Porque é um coração Porque é um coração suave Livre de ofensos O agradecimento, ele completa a gente de uma forma que Lança fora todo medo Toda intranquilidade Porque o agradecimento é uma É uma atitude de fé Porque é aquele que sabe que o nosso Deus é maravilhoso Portanto agradece Mesmo que não esteja vendo O que está acontecendo O que Ele vai fazer Mas sabe o que Ele vai fazer E mesmo que não aconteça do jeito que a gente quer Mas a gente agradece porque O nosso jeito muitas vezes é tão pequeno, limitado E o jeito de Deus é perfeito A vontade de Ele é boa, perfeita e agradável Você ora comigo? Nessa caminhada? Desse estilo de vida Que é o nosso estilo de vida De gratidão Te damos graças, Pai Por tudo Te damos graças, Deus Porque sabemos Que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza Senhor, nós não estamos aqui Tu sabes Que não queremos agradecer pelo mal Pelo problema Pela maldade ocorrida Pela injustiça ocorrida Pela doença Nós não estamos te agradecendo por isso Nós estamos te agradecendo Que apesar de tudo isso Apesar da injustiça Tu és o nosso Deus Apesar da enfermidade Tu és aquele que nos cura Apesar da circunstância complicada Da frustração De qualquer mal que tenha vindo Apesar disso Tu tens um lugar de honra na nossa vida E nós sabemos que tu cuida E que nós não podemos cuidar Onde todo mundo Não está enxergando livramento Onde todo mundo Enxerga perda Porta fechada Os que tem um coração agradecido a ti Conseguem enxergar Livramento Solução Conseguem enxergar Senhor Aquilo que O mundo ingrato Aqueles que não estão em ti Não conseguem ver Nós que somos aqueles que estão em ti Nós que acreditamos Que tu és o Senhor O nosso Salvador Acreditamos Que uma porta que se fechou É bênção É livramento Nós te agradecemos Senhor Que algo que não aconteceu Do jeito que a gente queria A gente confia no teu bom gosto Para tudo na vida Então nós te agradecemos Senhor Nós te agradecemos Senhor Nós te agradecemos Pelo teu amor Pela tua fidelidade Porque tudo Senhor Tudo está na tua mão Linda Maravilhosa E o nosso coração Cheio de agradecimento Reconhece a tua grandeza E nós Pequeninos diante de ti Reconhecemos que só tu és Deus Só tu és Senhor E a tua vontade é bem vinda É querida Porque ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável Graças te damos Senhor Graças te damos E é assim que nós vamos viver Essa semana Te agradecendo antes de receber Te agradecendo recebendo Te agradecendo depois de receber Sempre, sempre te agradecendo Porque tu é tudo que a gente precisa Jesus Tu és suficiente Graças te damos Senhor No nome de Jesus Amém Jesus é suficiente Então todas as outras coisas Me serão acrescentadas Ele é o nosso Deus Vamos viver essa vida assim? Quantos anos você tem hoje? Pois é Daqui pra frente Quantos anos você espera viver? Vai viver Essa outra etapa da tua vida Como? Agradecendo? Então você vai viver muito bem Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente volta Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim